Olá, tudo bem? Estamos com a artista plástica Vivian Dutra, ela que é uma grande revelação da arte no Brasil, na Bahia e no mundo. Vivian, prazer estar contigo, prazer enorme. Por favor, Vivian, me diga de um qual foi a sua trajetória de vida. Conte nos alunos por um pouco, qual foi a sua trajetória de vida? Olá, Andréia, agradeço a oportunidade, um pouco a minha trajetória, que se inicia no Rio Grande do Sul, se moveu no Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de conhecer artistas aqui, que impulsionou a carreira nas artes plásticas, como o Menenal Sete. Veio essa grande vontade, era mais saraz, também, e vejo muito a arte como algo intuitivo. algo é uma expressão da vida. Que lindo isso. E você enxerga a arte, digamos, esse quadro que você fez, o que você quis passar com a sua arte, com esse quadro? Qual o nome desse quadro? Diga o nosso cobre do nome desse quadro, Vivian? Esse quadro é o sopro divino, né? É mais uma representatividade da Bahia, né? Ele traz muito a questão ancestral, né? Amando, filho, mas é um caminho de luz, né? Do sopro de luz. Onde a gente pode observar uma comunidade bem simples, né? Tem um casarão, vários casarões, várias casas, né? E é muito interessante, eu gostei muito desse quadro. Esse quadro, você está disponibilizando para... Sim, sim. Casual de interesse. Casual de interesse, a pessoa pode procurar. Tem um calma que depois ela vai passar os contatos. É... Me conte mais, Vivian. Nós nos conhecemos no sarau, né? No nosso sarau, né? Onde é organizado por Cacau Novaes. E também no sarau da flor, também, né? Por exemplo. Nós tivemos no sarau da flor, estivemos frequentando diversos sarais. Você espera o que ajudou para 2020? O que você espera para 2020 em Salvador, Bahia, onde você estava exigindo? Bom, eu espero... Como artista, arte educadora e futuramente arte terapeuta também, eu espero não somente as artes clássicas. Eu gosto bastante da questão do sarau, porque é a arte espontânea, a arte do momento. Isso me atrai bastante, me inspira. E a questão de levar a arte à humanidade, né? Acho que como arte educadora, fazer trabalhos tanto com idosos que eu faço esse trabalho. trabalho com adolescentes também, no projeto Pau da Lima, a Sociedade Viola. E na arte-terapia também, trabalhar em outros projetos. Certo. E a sua inspiração, com a sua arte, com essa técnica sua que você desenvolveu, com as coisas que você desenvolveu na sua vida, Certo. Você teve inspirações de que artistas, de pessoas que você gostaria de lembrar, de falar, de registrar toda a noite? Eu gosto muito, assim, me inspirou bastante, claro, o mestre do Menela Sete, né? Mas tem o Graça a Mão, o da Borba, e tem outros artistas. Também gosto muito de Tarsila do Amaral. É interessante que nós observamos, pelo menos eu, observo alguns traços, mesmo leiga, alguns traços que lembram a própria Tarsila, né? Parabéns por você ter esse potencial todo que você vem trazendo para nós. E eu acho que você... Acho não, quer dizer, acredito que você tem um potencial magnífico, que vai além dos horizontes. Quem sabe daqui a 20 anos nós estejamos comemorando muitas coisas juntas, não é? Sim. Muitas coisas mais ainda importantes. Ô Vivian, eu digo uma coisa, para entrar em contato contigo, para acessar a sua obra, para ver seus trabalhos, como é que a pessoa faz? A pessoa pode te encontrar algum de projetos, ver, tentar... Então, pode contactar através do Instagram, que é Vivian Dutra V, né? E também no Facebook, né? Que é Vivian Dutra, Dutra, é D-A-T-O-S-P-O, D-U-T-O-S-P-O, D-U-T-O-S-P-O. Sim, telefone de contato 986688273, tá? E o e-mail é Vivian Dutra V, arroba gmail.com. Certo, Vivian. Olha, muito obrigada por esta entrevista. Foi maravilhosa ter essa oportunidade de estar em contato contigo. Você traz muita luz, muita energia emotiva, muita alegria, certo? Eu espero e desejo que as pessoas vejam mais, sintam mais, se presenciem, possam presenciar mais no seu trabalho. Conhecer você pessoalmente é fundamental, viu? Muito obrigada. Eu queria... Muito obrigada e tenha sucesso e êxito no seu trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.